Glória a Deus Glória a Deus Neemias capítulo 2 Versículos 18, 19 e 20 Eu não sei se esse ar-condicionado está ligado Salve aí pra nós aí no grego Se o ar-condicionado está ligado Irmão Rafael Bosque Pega aí os controles desse carro Tá tudo brincadinho E o direcionamento do ar está legal Porque aqui no corpo está bem quente Vou ser aí embaixo pra vocês Está quente, né? Está bem quente Eu acho que o último ar não está ligado O último ar também ajuda bastante Glória a Deus Neemias capítulo de número 2 Versículo 18 a seguir Quero ler com toda a igreja Vamos fazer Em uníssono A leitura 18, 19 e 20 Os músicos estão chegando Eu sei que está na correria Trabalhando com o Wallace Olha atrás, o Wallace Vem montando aqui E depois vamos cantar mais um hino Glória a Deus O Wallace Hoje estava trabalhando Né? Não sabia notícias Que ia chegar um pouco mais tarde Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Deus Como que está o som aí atrás, irmão Júnior? Está ouvindo? Está tudo pra ouvir bem? Tá? Vamos fazer a leitura Todos juntos Em uníssono 3 1, 2, 3 Então lhes declarei Como a mão do meu Deus Me fora favorável Como também as palavras do rei Que ele me tinha dito Então disseram Levantemos-nos e entretenemos E esforçaram as suas mãos para o rei O que ouvindo Sambalache, o Oromita E Tobias, o Sérgio Oromita E Gesém, o Arávio Zombaram de nós E desprezaram-nos E disseram Que é isso que fazeis? Quereis revelar-nos contra o rei? Então lhes respondi e pedisse O Deus dos céus É o que nos fará prosperar E nós, seus céus Nos levantaremos E edificaremos Mas vós não teremos parte Nem justiça Nem memória Em Jerusalém Aleluia Aleluia Diga comigo Levantemos-nos Levante-nos E edifiquemos Aleluia Nós vamos orar mais uma vez Pastor Geraldo Vem a orar Neste momento Nós vamos na sequência Adorando ao Senhor Aleluia Vamos cumprimentar Que o Pai Senhor Jesus Amém? Amém Oremos no Jesus Senhor Deus Senhor Jesus Cristo Meu Pai Mais uma vez Nós queremos juntos Unanimamente Deus Uma vez Isso está acontecendo Senhor Por tudo Que o Senhor 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 Meu Deus Neste momento Você vai se fazer presente Mais uma vez Neste exemplo Que nesse lugar Senhor Meu Deus A casa é Tua O povo é Teu Seu ambiente É propício Senhor E estamos aqui Esse nosso propósito Nesta noite Senhor É de Te adorar É bem dizer Do nome Na beleza E da Tua Santidade Senhor Meu Deus Toma as Tuas mãos Aplica no que está Senhor Vai de encontro Jesus Cristo Fala-se Com nós Nesta noite Senhor E Te pedimos Mais uma vez Senhor Meu Deus Recebe-se Nosso simples E humildo Os louvores Nesta noite Para a glória No Teu nome Jesus Muito obrigado Senhor Louvado E imanecido Exaltado Cumprir rapidamente Todas as oportunidades Glória a Deus Nós vamos continuar Adorando a Deus E eu quero Neste momento Quero convidar A igreja Para nós cantarmos O índice Número 144 Eu gostaria Que toda a igreja Terminasse Abre a sua Árba Você que Porventura Não tem Árba Crente Até Assembleia Não tem Árba Né irmãos Árba É ferramenta De trabalho Amém Amém Glória a Deus Se você Se você Não tem Tem que Comprar Uma Árba É bem Baratinho Mais barato Que uma pizza Dá pra Comprar Uma Árba É bem Baratinho Glória a Deus Acho que tem Árba Até O preço De uma Coca-Cola Glória a Deus São boas As árbas Pega Uma carona Santa E com Alguém É um Hino Oficial